Olá, o Informe Maranhão está de volta com ótimas notícias, você não pode perder. O governador Flávio Dino realizou uma vistoria nas ações de infraestrutura na região metropolitana de São Luís. A comitiva do governo visitou as obras do Hospital da Criança, inspecionou a escola recém-reformada Sagarana II, no bairro Alemanha, monitorou a situação das MAs 201, 2, 3 e 4 e finalizou a vistoria nas intervenções da Lagoa da Janssen. A concha acústica e os quiosques da Lagoa da Janssen em São Luís serão recuperados em breve. Por meio da Secretaria de Meio Ambiente, o governo do Estado iniciou licitação para contratar a empresa que irá realizar as obras. A previsão é que as melhorias sejam concluídas no segundo semestre do ano. Secretários de Assistência Social das Cidades Maranhenses estiveram reunidos no primeiro encontro com gestores municipais. Com o tema Novas Regras de Cofinanciamento do Sistema Único de Assistência Social, o objetivo do encontro foi informar sobre a execução de recursos e buscar qualificação dos profissionais da área. O informe de hoje fica por aqui. Curte e compartilha o vídeo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.